E aí meu querido amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida. Neste vídeo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Outro benefício que vem junto com o Auxílio Brasil e milhões de pessoas não tem ali a ciência deste benefício. Pois é, neste vídeo nós vamos falar do Auxílio Brasil de R$400 mais o Auxílio Criança Cidadã. E aí? Com um valor de até R$300. Isso mesmo. E antes que vocês me perguntem Jefferson, e como será esse pagamento? Quem terá direito virá junto com o pagamento do Auxílio Brasil? Vamos receber os dois? E aí, como é que isso irá acontecer? Veja bem detalhadamente o que vai significar, o que significa esse Auxílio Criança Cidadã. Certo, meu amigo e minha amiga? Agora eu peço a vocês, assistam este vídeo até o final para que vocês fiquem por dentro de tudo. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, familiares, em todas as redes sociais, para que outras pessoas também saibam da real situação. Beleza? Tranquilíssimo? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O presidente Jair Messias Bolsonaro já editou no ano passado o decreto que regulamenta o Auxílio Brasil. E vocês sabem muito bem disso. O programa social anunciado pelo governo federal que substituiu o Bolsa Família. A nova proposta apresenta programas que acrescentarão mais outros valores no programa de assistência social. E no âmbito da educação, cria sim o Auxílio Criança Cidadã, que vários de vocês têm me perguntado. O programa prevê o pagamento do benefício a famílias que não consigam vagas em creches para crianças com idade de 0 a 4 anos incompletos, tá? Se você tentou ali colocar sua filha ou seu filho na creche e não conseguiu, então você terá direito a este benefício Criança Cidadã. Jefferson, e quem será beneficiado com este benefício Criança Cidadã? Prestem muita atenção. Vou até falar devagar. O Auxílio Criança Cidadã será concedido às famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Apenas vocês do Auxílio Brasil terão direito a este benefício Criança Cidadã, certo? Que tenham com, em sua composição, crianças de 0 anos de idade até 48 meses, ou seja, 4 anos incompletos. Entendido? Em 31 de março do ano em que for a matrícula na creche ou por tempo integral ou por tempo parcial. Tranquilíssimo? Beleza? Só terá direito ao benefício se não houver vaga na rede educacional pública ou privada conveniada com o poder público. E você deverá comprovar, claro, por meio de uma declaração do estabelecimento, do órgão lá da creche, informando que não há vagas para o seu filho. Então, por meio disso, o governo federal entende que você terá direito de receber esse benefício, tá bom? Se a família beneficiária deixar de atender algum dos critérios de elegibilidade ao Auxílio Criança Cidadã, o pagamento do benefício poderá ser mantido até que a criança complete 4 anos de idade ou até o fim do ano letivo em que a criança estiver matriculada, desde que a família permaneça no Cade Único com todos os dados atualizados. Então, meu amigo e minha amiga, é de extrema importância que vocês permaneçam com seus dados atualizados lá no Cade Único. Em casos excepcionais, o benefício poderá continuar sendo pago se a criança completar os 4 anos de idade durante o ano letivo e não houver vaga em estabelecimento de rede pública ou privada conveniada com o governo federal. Jefferson, e quais são esses estabelecimentos conveniados com o governo federal? Todos aqueles que têm aprovação do governo federal, tá? Quando você chegar lá nesses estabelecimentos, você pergunta, olha, vocês têm aprovação do governo federal? Se eles disserem que têm, já fazem parte, certo? A família beneficiária não poderá receber, junto com o Auxílio Criança Cidadã, outro auxílio destinado para o mesmo fim pago por outros órgãos do governo federal. Um exemplo, se esse benefício é para ajudar a sua criança lá na escola, você não pode estar recebendo outro benefício com o mesmo intuito, entendeu? Como será feito o pagamento? Prestem atenção agora. O benefício será pago diretamente aos estabelecimentos educacionais na etapa creche, com e sem fins lucrativos, quando não existirem vagas na rede educacional privada ou pública ou privada, certo? Conveniada com o governo público. Então, pessoal, esse dinheiro, ele não vai ser depositado na sua conta. Você não vai pegar esse dinheiro, não, não, de maneira nenhuma. Esse dinheiro vai ser depositado exclusivamente para esses estabelecimentos. Entendido? Tranquilo? Os estabelecimentos deverão estar regulamentados junto aos conselhos estaduais, distrital e municipal de educação ou autorizados pelo poder executivo local da sua cidade. Constar como ativos no censo escolar da educação básica do ano anterior e possuir, e não possuir, quer dizer, convênio com a União, estados, distrito, federação ou municípios. Não pode haver aquele convênio ali, entendeu? Jefferson, e qual o valor? Quanto será pago a esses estabelecimentos? Quanto que teremos direito ali para que o governo federal realize esse pagamento para esses estabelecimentos? Segundo o decreto, o valor mensal do benefício será de R$ 200,00 para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno parcial. Como assim em turno parcial? Meio expediente, beleza? E R$ 300,00 para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno integral, o dia todo ali, das 8 da manhã até as 4, 5 da tarde, certo? Certo? Os recursos serão provenientes do Ministério da Cidadania. Já está determinado isso em lei. E quando começa a valer? A medida provisória que criou o Auxílio Brasil foi publicada no Diário Oficial da União, lá em agosto de 2021. E desde aquele momento, já começa a valer. Porém, milhões de pessoas ainda não sabem. Até porque o ano letivo ainda, eu acredito, que não começou, não é? Então, vocês já fiquem atentos nesse quesito para quando irá começar o ano letivo. Então, meu amigo, minha amiga, prestem atenção. Esse benefício Criança Cidadã, Auxílio Criança Cidadã, só será pago para todas aquelas famílias que têm crianças de 0 a 4 anos de idade, beleza? Incompletos 4 anos, que tenham tentado ali uma matrícula numa creche, tá? Por meio público ou privado e não conseguiu, vai pegar esse termo, dizendo que não conseguiu realizar essa matrícula, leva ali ao creche de tua cidade e informa que você não conseguiu realizar a matrícula da sua criança porque não tinha mais vaga, nem naquela creche ali, pública ou nem na creche privada. Aí o governo federal vai solicitar que você procure outra creche, que seja particular também, ou pública, não importa, que receba o seu filho e você informa isso aí, informando isso. O governo federal, caso seja privado ou pública, irá realizar esse pagamento para aquela instituição matricular o seu filho, seja ali por meio período, parcial, ou período completo, tá? Que seria ali todo o período do dia, das 8 da manhã até as 5 da tarde, aproximadamente. Tranquilo? Entendido? Então, antes que vocês comecem a quebrar cabeças, eu estou gravando esse vídeo porque eu vi várias pessoas me mandando mensagens, duas delas me mandaram um vídeo aí de alguém no YouTube, eu não vou citar nomes, mas dizendo que esse valor de R$300,00 ou R$200,00 seria ali um acréscimo no seu recebimento do Auxílio Brasil. E isso não procede, pessoal, não procede. Você receberá o seu valor do Auxílio Brasil e o pagamento deste Criança Cidadã, o governo federal irá realizar esse pagamento à instituição que você colocou o seu filho lá na creche. Beleza? Ah, Jefferson, isso aí é só para mãe e chefe de família? Não. Se você é casada, tem um filho de 0 a 4 anos incompletos, também poderá ser beneficiada com este quesito aí. Entendido? Tranquilíssimo. Espero que vocês tenham aí ficado mais tranquilos. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo a matéria completa, diretamente do site do governo federal, para que você possa também dar uma pesquisada com mais tranquilidade e com mais segurança. Beleza, meu amigo e minha amiga? Saibam, essa matéria eu tirei lá do site oficial do governo federal, inclusive ligamos também para o Ministério da Cidadania, e eles nos informaram que, sim, está confirmadíssimo esse auxílio Criança Cidadã, onde irá proporcionar para que a sua criança não fique aí sem estudos, não é? Se não tiver vaga ali em algum momento, em alguma instituição, você poderá procurar em outra instituição e o governo vai arcar com essas despesas. Beleza, meu amigo e minha amiga? Se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito nem inscrita, e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. Fiquem todos com Deus, valeu, falou!